Música A Federação Norte Rio Grandense de Futebol emitiu uma nota nesta quinta-feira se posicionando de forma contrária à decisão judicial que conferiu ao estado do Rio Grande do Norte a propriedade do estádio Juvenal Lamartine. A FNF informou que tão logo seja intimada e tenha conhecimento do teor da decisão, adotará todas as medidas cabíveis para reverter a situação e resguardar o patrimônio que, segundo ela, pertence a todos os clubes filiados. Na nota, a FNF destacou que a praça esportiva é a que mais recebe jogos no Rio Grande do Norte e que é contra o espaço ter qualquer outro tipo de destinação ou sirva de elemento para especulação imobiliária. A entidade fez um alerta sobre a existência de um processo de tombamento da área, cujo trânsito em julgado já foi certificado pelo Poder Judiciário. Além das medidas jurídicas, a FNF comunicou que irá até a governadora do estado para mostrar o prejuízo que essa decisão pode causar ao esporte aqui do Rio Grande do Norte. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. Música Música Música